Chega, papai! É nos voratios e namorados Vê assim, vê assim, alô, pitu Eu disse vai, vai achando que não vai doer Que vai ser quando os meus crescer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu pó repassar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Olha, tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Coração, tu, 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 pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no coxí Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Olha, tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Coração, tu, 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 pode até beijar Mas depois vai, vai Querendo aquela nossa revoada no coxí Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Mas tá fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Alô, Túlio Freire, meu variador Quando a balada acabar Todo o tempo vai passar Toda ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Olha, tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Coração, tu, 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 pode até beijar Querendo aquela nossa revoada no coxí Olha, fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Olha, tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Coração, tu, pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no coxí Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Ai, menino, pá! É novo, moratinho, os enamorados E riria, Rafael, papai Assim como as informaturas Alô, Iurei, alô, Ian Tamo junto! É novo, moratinho, os enamorados E riria, Rafael, papai Ei, pra que que quer brigar? Eu só curto as baladas com você Mas depois que a conheci Você ficou tão diferente, não tem nada a ver Ei, pra que que quer brigar? Eu só curto as baladas com você Mas depois que a conheci Você ficou tão diferente, não tem nada a ver O amor chegou, não deu pra segurar Desculpe, meu amigo, eu vou te revelar Se liga, meu amigo, eu vou te explicar Eu tô apaixonado pela sua mãe Ela já declarou que é afim de mim Um bom amigo é pra ajudar Eu quero a sua mãe, não vem me atrapalhar Eu tô apaixonado pela sua mãe Ela já declarou que dá afim de mim Um bom amigo é pra ajudar Eu quero a sua mãe, não vem me atrapalhar Ei, pra que que quer brigar? Eu só curto as baladas com você Mas depois que a conheci Você ficou tão diferente, não tem nada a ver O amor chegou, não deu pra segurar Desculpe, meu amigo, eu vou te revelar Se liga, meu amigo, eu vou te explicar Eu tô apaixonado pela sua mãe Ela já declarou que é afim de mim Um bom amigo é pra ajudar Eu quero a sua mãe, não vem me atrapalhar Me deixa, me deixa ser feliz com ela Se fosse minha mãe, você já era dela Eu era o primeiro a te ajudar Me deixa, me deixa ser feliz com ela Se fosse minha mãe, você já era dela E eu era o primeiro a te ajudar Me deixa Eu era o primeiro a te ajudar Eu era o primeiro a te ajudar Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você na outra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te refaz Aú, lá de coração cachorro, lá de coração Aú, lá de coração cachorro, lá de coração Aú, lá de coração cachorro, solta aquele vão Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você na outra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te refaz Faz assim, faz assim, vai, vai, vai Aú, lá de coração cachorro, lá de coração Aú, lá de coração cachorro, lá de coração Aú, lá de coração cachorro, solta aquele vão Aú, lá de coração cachorro, lá de coração cachorro, lá de coração Para, 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 para O xerife, coloca na pegada los buracos, papai Aí sim, hein Los buracos enamorados E rio Rafael São dois corações, eles como um sentimento me dando um sorriso Não quero seu amor, porque só o momento é disso que eu preciso É só Você vem aqui me acompanhar Quebra esse gênero que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Só liga me chamando e me dizendo que as amantes têm Muita pretensão, guarda do seu colchão Baconsensiva, querendo ver seu olhar castanho Muita alucinação, se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho, pessoal Você vir aqui me acompanhar, quebra esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que as amantes têm Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que as amantes têm Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que as amantes têm Alô, vereador, Túlio Freire São dois corações, escondo um sentimento me dando um sorriso Não quero seu amor, me ter só um momento é disso que eu preciso É só você vir aqui me acompanhar, quebra esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que as amantes têm Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que as amantes têm Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que as amantes têm Música Muita pretensão, não tô de seu colchão, bagunça esse vaqueiro que eu sou de castanho Muita alucinação, se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho, pessoal Você vir aqui me acompanhar, quebra esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que as amantes têm Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que as amantes têm Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que as amantes têm Outra vez, se é mesmo, santo Não andou uma semana, ela tá me ligando, gritando volta meu bebê Gritando volta meu bebê Essa é a quinta vez, já virou rotina, você perde o coração, obedece Será que dessa vez vai voltar pra você? E eu voltei, bebê E eu voltei, bebê Mas não foi pra você, bebê Dessa vez eu voltei a beber E eu voltei, bebê E eu voltei, bebê A beber cachaça E só voltar de madrugada Essa é a quinta vez, já virou rotina, você perde o coração, obedece Será que dessa vez Será que dessa vez vai voltar pra você? E eu voltei, bebê E eu voltei, bebê E eu voltei, bebê Mas não foi pra você, bebê Dessa vez eu voltei a beber E eu voltei, bebê E eu voltei, bebê E eu voltei, bebê A beber cachaça E só voltar de madrugada E eu voltei, bebê E eu voltei, bebê Mas não foi pra você, bebê Dessa vez eu voltei a beber E eu voltei, bebê E eu voltei, bebê E eu voltei, bebê A beber cachaça E só voltar de madrugada É melhor uma ressaca Do que voltar pra sua casa Eu já disse que não se deve morrer por amor, papai Chama! Eu ontem tive tanta sorte A mão rodando a morte Andou perto de mim Andou perto de mim Eu no meu carro Dei da beira Numa brincadeira Quase leva o fim Eu no meu carro Dei da beira Numa brincadeira Quase leva o fim Andou perto de mim Andava a toda Velocidade Pra superar a saudade Que tava junto a mim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Essa saudade Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Eu também sou Filho do divino O seu menino Deus me perdoou Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Eu compreendi Eu compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Eu ontem tive Tanta sorte E amarrada na morte Que andou perto de mim Eu no meu carro Dei da beira Numa brincadeira Quase leva o fim Andava a toda Velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Essa saudade Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Chega aí Oh, minha pintura Que delícia Enxelas noites, papai Que ria, rapai Em nome de feriador Tuba Leofreire Tuba Leofreire Contato 829 911 1147 Alô, Beto Brito Elô, os buracos e namorados E a Rafael Ei Deixa como está Vai ser mais uma história Infinita Quem sabe até Vivemos uma vida Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Melhor recomeçar Eu sei que meu destino Mesmo com toda a dor que é aqui dentro Não podemos bloquear Nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver amado como antes Talvez sou medo de querer Mas não vê Que amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge Não se pode Não se pode Negar Amor Só entregar-se A esse planeta de cores É Difícil pra nós dois Talvez é muito injusto Cobrar-nos Se lembranças Sempre vem Nos emocionam As coisas que eu dizia E hoje Vou remosso Me lembro Que faziam você chorar Mas, se agora não dá mais Pra viver amado como antes Talvez sou medo de querer Mas, se não vê Mas, se não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode Não se pode Não se pode Não se pode Negar Amor Só entregar-se A esse planeta de cores Alô, minha pitu Pariador Tullio É incrível Assim com você, formaturas Alô, Ian Alô, Ian Alô, Ian Alô, Ian Alô, Ian Alô, Ian Pega o telefone Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo O que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo O que eu mais quero Vem me escutar E salva os mortos E a Bahia E o nome de Pinto Vereador Tullio Freire Coche Camisas e uniformes Estava tanto estranho Quando ela apareceu Seus olhos que fascinam Logo me estremecer Meus amigos falam Que eu sou demais E é somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz Você só colheu O que você contou Por isso que eles falam Que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa Pra mim Se ela é o morango Aqui do Nordeste Se ela é o morango Aqui do Nordeste Se ela não existe O seu caba na peste Apesar de colher as batatas da terra Por essa mulher Por essa mulher Eu vou até pra guerra É amor Ai amor Ai é amor Amor Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.